Vamos começar agora um turnê. Temos conosco Bruna Branco, Mileninha da Viola, Priscila do Buraco, Evelyn do Cavaco, Fabi Favela e Débora do Tambor. Vamos agora a cantar uma música. Com vocês... Vitória no deserto! Grita aí! Quando a notícia ia cair sobre mim, E no deserto eu te encontrar. E me cercado por Egitos e paraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Anima, gente! Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Então eu direi, então eu direi, Ó, 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 abra-se no mar. Então passarei, pulando e cantando, Em tua presença. Então eu direi, Ó, 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 abra-se no mar. E eu passarei, pulando e cantando, Em tua presença. Ó, 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 ó. Pulo, 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 na presença do rei. Danço, danço, danço na presença do rei. Caraca, onde o shopping? Uhul! Pulo, 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 na presença do rei. Pulo, 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 pulo. Estamos aqui, Num city tour de Cabo Frio. Vamos passar agora pelo shopping, Parque Lagos. Ah, cara, a gente é muito burra, cara. Futuro ponte de Cabo Frio, Com vocês, Shopping Parque Lagos. Só tem uma coisa de jeito, aqui é inegável. E aí, Fabi, o que você achou, Fabi? Do Parque Lagos. Caraca. Uhul! Uhul! Caraca, é muito maneiro, cara. Esse shopping que vai inaugurar, A gente teve o prazer, sabe, O privilégio de estar aqui, Primeiro que todo mundo. E você, Débora do Cavaco, O que você achou do shopping? Muito legal. Muito legal. Priscila! Priscila! Priscila do Buraco! Volta aqui! Volta aqui, Priscila do Buraco! O que você achou do shopping? Parque Lagos. Eu acho que o shopping é... Ah, Priscila! Ah! Cadê o... Cara, todo mundo é sinistro. Ah! Houve um erro de condução. Olha meu celular no seu bolsão. Você me atrapalhou. Então... O que você achou do...